Eu ando num momento não muito bom da minha vida. Coisas aconteceram, um término de relacionamento. Pra mim foi, não sei se a doença, se saber da doença foi tão terrível como foi a nossa separação. Ele podia ter evitado, né, de ter passado pra mim. E ele não tava pensando na gente, tava pensando só nele. E eu não sei, na verdade, se eu tenho ou não. Eu não quero muito saber, assim, se eu tiver HIV, a culpa é minha. Porque tudo que eu faço, sou eu que faço. E não é mais ninguém que faça. Pra quem ia viver 18 meses, em março de 97, eu tá aqui ainda, é só lucro. E eu quero continuar no lucro. Codinome Beija-Flor. Curta a TV. Nesta segunda, a meia-noite.